eu acho que não tem também não mancada velho como dizia o shiba que está sete palmas do chão is dead tem nem o que fazer se quiser se quiser se quiser oh edição black sorte também que eu tive de ganhar na caixa você não ganhou não não ganhei ouro ganhei 1500 de ouro agora ganhou prata triste triste vou ouvir da merda cara que essa ai vai cair vai cair pode se matar cara cara não não sabia que vinha vinha navio eu abri meu irmão só vi a miniatura do navio é um navio de 170 reais gajinho não da nem um tier 3 olha lá tier 2 se quiser teste de condução se quiser ta ai você ia comprar compra se não quiser nao de merda com teste de condução com um cheiro e 16 no cansado alguém querido tanto a ver quem é que ela vai até ter ganhado pra mim já de presente tanto a ver que ele tese condição da forma de que ele chama aquele que tem início em cima e eu também ganhou um monte de nós muito mais agente de vipo se juntar o que é 20 caixa você consegue ganhar um tier 4 prêmio sei lá vou ganhar gold olha tem mais de 100 caixa naquela porcaria lá a chave do cara a gente fala se quiser é isso aí se quiser se quiser vai jogar outro jogo não 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 é só você conectar o certo não vai aparecer dois controles é só conectar liga o bluetooth vai aparecer mas tem que abrir o aplicativo primeiro era para retirar tudo junto por que que foi separado eu tirei mais zona eu nem piapinho nele acho que agora eu acertei o que o charost ta fazendo aqui o t6 ok o medo de pegar a t7 não pega né eu tomei cita dela eu vou focar nesse lg re aí para alcance ou muito próximo velho sete quilômetros que eu tô fazendo o jogo de destroyed em coração da game play detonados na morrer eu vou tá com uma menina já roja não só torpedo que eu tô ligado tá manda bem para cima abaixo tá eu vou focar nesse mil e mil e mil a impressão minha o time inteiro desse lado a impressão só né fubuki aqui quatro mil e cinco mil a nossa fubuki é bateu 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 na montanha ali nossa já rocha para tomar torpedo ai vai manobrar vai tomar um só acho eu vou só um torpedos não tomou nenhum torpedos neste bordo e quando é atras o cara faz quase tudo tudo feliz um ânimo parece aqueles moleque que acabou de sair da faculdade torpedos na atras torpedos na atras ah te dei a toa no fubuki velho não pegou nenhum tô indo pra cima do senhor rocha aqui tá fugindo aparentemente tá fugindo meu peixe mandando as estações relatando a posição de um alvo estratégico não é engraçado tá corre né e ele play is dead fuck shit man now e aí e fazer as coisas na hora que eu tô jogando alarme de incêndio concentre fogo do nazinho inimigo eita cofou em mim e aí aaaah mano ooo corno oi 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 é oi oi Ixi, a Rota já bateu com o outro. Nossa! Nossa! Os caras tomam uma torpeda. Não, ele não tá com a torpeda não. Ué. Ah, eu vou mais anobrar, senão eu vou tomar citadela. Bateu. Sai! E o Chashosê já é. Chashosê B Excbrmont vai matar o Chashosê! Exatamente. O Black Edition. O outro vai derrubar minha Kill. Mano, o Alivão estava no H.E. Boa! Já volto aí. Vou pegar a B aqui e vou para C. E aí Bright, beleza? Aí sim, e aí Lucas? Colorado e Mitsuo, meu pai do céu. O que o Destroy está fazendo aqui, meu Deus do céu? Companheiro, eu preciso do seu fute. Não complicou em. Mitsuo tem torpedo, Colorado T.I.6. Tamo junto. Destroy no mundo da Mônica. Vou dar a volta pela ilha aqui. Pelo menos do céu. Vamos ver... Viu. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não dá não, o tio nem pega, tá bom, 4.000 ainda, pelo amor Tá bom Será que eu... Será que eu ganhei aqui o bagulho?